Então agora, dando continuidade, nesse diretório eu vou resolver o exercício 02, Small Challenge 02, tá certo? Então vamos ver o que vocês fizeram aqui em Small Challenge 02. O Small Challenge 02, ele traz uma classe chamada operação, uma classe com uma operação de soma, N1 mais N2, tá certo? E aí ele mostra que você pode instanciar um objeto dessa classe e fazer uma soma, tudo bem? Então, o que eu peço é que você ou reescreva a classe, ou que você crie um herdeiro, né? Para que essa operação funcione, tá certo? Como eu não estou muito preocupado aqui com herança, eu vou reescrever a classe. Certo? Se eu reescrever a classe, como é que vocês fizeram para resolver isso? Hã? Vocês usaram, a solução é sobrecarga de método, basicamente, né? Por exemplo, se assim, olha, eu vou ter um outro método que aceita, que aceita, por exemplo, uma string em N1 e um inteiro em N2. E aí, aqui é claro, para poder fazer a soma, ele vai ter que converter, e eu dei a dica lá em cima, né? Parse Int. Isso é uma assinatura diferente, é um método diferente, tudo bem? Quando você chamar passando uma string, ele vai chamar de segundo método e não o primeiro, tá? E eu posso, então, criar quantas assinaturas eu quiser, né? Eu posso criar um em que os dois são string, por exemplo. E aí eu dou parse Int nos dois, tá? E eu posso criar um em que só o segundo é string. E aí eu vou dar parse Int no segundo. E aí vai funcionar. Tá? Quando você rodar aqui, eu vou rodar essa classe. Não entendi. Pode ser. Tudo bem? Ok. Bom, agora... Alguém tentou usar herança? Você tentou usar herança? Herança, ele gera um comportamento que pode ser estranho. Parece estranho, mas não é estranho. É porque você tem que prestar atenção. Então, eu vou fazer uma solução aqui com herança, só para vocês verem o que eu estou falando. Tá certo? Eu vou fazer, na verdade, uma solução com herança antes dessa. Então, para fazer a solução com herança, eu vou considerar a classe operação em cima... Aliás, não. Eu vou... Espera aí. Eu vou considerar a classe operação em cima, certo? E vou considerar a operação extra com os herdeiros extends operação. Tá? Espera aí. Deixa eu copiar esse cara. Para cá. Então, eu estendi operação. Tudo bem? E só acrescentei os outros métodos. Tudo bem? Soma, soma, soma. Aí, agora, presta atenção. Eu vou colocar aqui... Eu vou instanciar com uma operação extra. Tudo bem? Eu vou mandar ele compilar essa classe e vou mandar executar aqui. Por que que ele não aceita o método string se eu estou instanciando com a operação extra? É difícil ver, porque você fica pensando que ele está fazendo polimorfismo. Mas ele não está fazendo polimorfismo, tá? Porque, olha só, apesar do método ter o mesmo nome, soma, como eles têm assinaturas diferentes, esses três métodos são diferentes do de cima. Então, se eu declarar na classe de cima e instanciar na de baixo, as outras três assinaturas não existem na classe de baixo. Ele vai dar erro. Aí, aqui, eu tenho que declarar como de cima. Ou de baixo, perdão. Aí, ele aceita. Consegue entender isso? Espera aí, deixa eu re-rodar tudo aqui. Tá? Bom, gente, eu deixei aí para vocês o Small Challenge 3, para quem quiser. Se vocês quiserem e ficarem mais um pouco, eu resolvo o Small Challenge 3, tá? Ele é bem... O primeiro é um pouquinho... É bem facinho. O primeiro e o segundo é um pouquinho mais difícil.